Em Teoflotone, a prefeitura já adiantou o pagamento da primeira parcela do 13º salário para os funcionários. Olha que notícia boa! Representa cerca de 4 milhões de reais. É um dinheiro novo na economia. Aí balança a reportagem. A prefeitura de Teoflotone liberou a primeira parcela do 13º aos mais de 4 mil funcionários. O dinheiro já está na conta. Entre os trabalhadores, a destinação dele está definida. Quando eu pegar, vou investir e comprar uma motosserra para mim. Quando eu vou trabalhar, porque eu já tenho custo de motosserra, aí vou comprar uma motosserra para mim, se Deus quiser. Vou investir no terreno. Vou investir no terreno e vou tirar minha carteira de moto e investir na carteira de moto e na de carro. A primeira parcela do 13º do Funcionalismo Público Municipal em Teoflotone representa uma injeção na economia de mais de 4 milhões de reais. E os lojistas, os comerciantes, já preparam as estratégias para aproveitar esse bom momento. O setor varejista em Teoflotone tem cerca de 5 mil empresas. Juntas, elas ofertam quase 30 mil vagas de empregos. O comércio é o setor predominante. Rosiane preparou a equipe para receber maior volume de clientes nos próximos dias. Lembrando que Teoflotone é uma cidade polo e vindo esse dinheiro vai ajudar demais, porque o comércio já vem aquecido, vai superaquecer e vai dar um resultado muito bom. O setor de roupas está entre os 10 mais procurados pelos consumidores, segundo pesquisa da Confederação Nacional das CDLs. Para conquistar os clientes com dinheiro no bolso, Rosiane aposta na receita de preço e bom atendimento. Tem estratégia de venda no bom atendimento, na qualidade do produto e vamos. O consumidor que souber guardar o dinheiro extra do 13º vai ter vantagens. O presidente da CDL em Teoflotone anuncia liquidações e queimas de estoque nas próximas semanas. Muitas empresas, lógico, do segmento de confecções e calçados já estão fazendo promoções para poder queimar estoque. Nós temos a feira em agosto, nós temos a liquida TO em setembro, que também é uma hora, na hora das pessoas, os empresários, poderem fazer a sua liquidação, fazer o queima de estoque. Então é uma perspectiva muito boa para o segundo semestre. Obrigado. Obrigado.